Salve galera, beleza? Eu sou o Júlio e seja bem-vindos a mais um vídeo, galera. Se liga, eu tô gravando esse vídeo aqui às 4h06, tá? Hoje é domingo, dia 26 de janeiro. Hoje começa, galera, o evento, assim, começa mesmo, agora começa, hoje é o dia que vai começar aí os eventos daquele calendário, do plano, desse calendário aqui, ó, que é a Operação Trap, ok? Então, galera, antes de qualquer coisa, mano, antes de mostrar pra vocês como tá pegando aqui o estoque, pra você que não sabe, tá vindo aqui no canal, não sabe como tá coletando, e eu vou tá aqui mostrando pra vocês como tá coletando, ok? Mas antes disso, galera, se você tá podendo me ajudar a se inscrever aqui no canal, ok? Vou ficar muito feliz, mano, falta muito pouco pra bater 9k. Então deixa aquele teu likezão e já se inscreve no canal. E também, galera, não se esqueça de passar aí na descrição, mano, onde tem um canal do meu parceiro Marcelo, ok? E também, mano, tem um link pra quem quiser ajudar o canal, tá? Virar membro aqui, mano, já é. E, galera, eu tô ajudando vocês, se vocês puderem me ajudar aqui, mano, se inscrevendo, eu vou ficar muito feliz, já é. Então, vambora lá, galera, é o seguinte, se vocês vêm, olha só, uma coisa que vocês têm que entender, olha só, vindo aqui no Operação Trap, no troca de, na troca da Operação Trap, olha só, vocês vêm aqui, lembrando, se não tiver dropando os tokens agora, vocês só vão conseguir pegar eles lá pra tarde, lá pras 8 horas ou à tarde, tá, galera? Mas bora tá lendo aqui pra gente tá entendendo. Troca de toques, tá? Bom, o toque do fone, galera, droparão no jogo, ok? Como assim no jogo? Você vai tá coletando aí pelo mapa, mano. Eu pensei que nunca mais ia voltar esse tipo de toque, tá? O nome desse toque aqui, galera, do fone, é fone de ouvido, ok? E o outro fone, o outro token, galera, é o token faixa de áudio, mano, que, olha só, esse daqui, mano, você vai atirar, tá? Atire naquelas construções aqui, ó, que tá ali no canto ali, ó, que tá aqui no... Ali do lado do ticket de Arma Royale, é uma caixa de som que vai aparecendo num mapa gigante e você vai tá quebrando ela pra tá coletando esse token aqui chamado faixa de áudio. Mas tem uma coisinha. Aqui não tá mostrando o dia que vai chegar o token faixa de áudio. Vamos estar lendo aqui embaixo pra ver se a gente consegue achar alguma coisa sobre o fone... o token faixa de áudio, tá? Bora curtir a Operação Trap. Colete toque fone de ouvido, é... Esse aqui é um seis? Ah, seis faixas de áudio no jogo e troque por pacote Dungeon Ticket de Arma Emblema do MC do Passe e... Ah, tá, do Passe de Fevereiro. Bom, provavelmente, galera, aqui não tá falando nada sobre isso daqui. Já deve estar no jogo também. Acho que tá os dois já no jogo, mas acho que não, hein? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no... Aqui nesse calendário aqui. Ah, galera, do dia um, olha só, mano. Do dia um, você vai estar conseguindo pegar esse token aqui da faixa de áudio, tá? O dia... No dia primeiro do mês dois, tá? Que falta... Acho que vai até o dia 31 esse mês, tá? Falta aqui uns cinco dias. É, cinco dias pra estar acabando esse mês. Já é. E você vai estar pegando esse token agora, o token do fone de ouvido, tá? E o token faixa de áudio. Então, vamos agora aqui pra vocês estarem entendendo melhor. O fone, vocês vão estar coletando... Esse fone aqui, ó. Vocês vão estar coletando de agora, tá? E... Você vai estar coletando esse fone aqui de agora, ok? Começa hoje, é 26. Já é. E o do faixa de áudio, mano. Que é aquele... Aquele disquete antigo, mano. Vocês vão estar coletando no dia primeiro do mês dois, ok? Bom, galera, é bem simples estar coletando esse daí, mano. É só estar tendo paciência um pouco aí que vocês vão estar conseguindo pegar esses prêmios aí, ok? E também tem aqui, ó, diversos prêmios brabo aqui, ó. Esse daqui já deu de graça, mas tem gente que não tem, ok? Também tem aqui o tiquete de arma. Tem isso aqui, galera. Isso aqui, ó, é aquilo que tu vai plantar no lobby pra estar conseguindo pegar diamante, doidão. Beleza? E tem isso aqui, é o óculos, tá? E tem o emblema, tá? Ok? Bom, galera, mas é isso, mano. Se vocês curtiram o vídeo, é um vídeo pra estar mostrando pra vocês como tá pegando. E se vocês curtiram, galera, obrigado aí, mano, por vocês terem deixado o like. E é isso, galera. Falou e fui, amiguinhos. Até o próximo vídeo e tchau!